Olá, seja bem-vindo ao CaosCast, o espaço semanal de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, distribuído aqui pelo WallTab. Eu sou Michel Alcoforado, antropólogo, sócio fundador do grupo e semanalmente estou aqui no CaosCast com meus companheiros trazendo novas lentes que vão perturbar a cabeça dos desavisados. E vamos seguindo aqui para o nosso tema do nosso programa de hoje. Você sabe que a gente hoje, nesse programa, vai falar de um negócio que, mais uma vez, a gente não entende muito bem nem pratica. Ai, nunca imaginei, Michel, que a Paz disse publicamente. Hoje eu estou feliz que a minha família não ouve ainda. Estou feliz. É melhor assim. Nos últimos programas, a gente botou os dois pés e as duas mãos na década da baixaria, que foi a década de 90, né? Na década de 90, como já falamos, tivemos desfiles de mulheres seminuas. Lembra do desfile de lingerie da Luciana Gimenez? Claro que lembro. É, que ele era maravilhoso. Gente, um marco na TV brasileira. A gente também teve, por exemplo, falou da Xuxa, da banheira do Gugu, que tinha até aquele quadro meio absurdo. Sushi erótico, você lembra? Completamente absurdo, né? Não consigo nem imaginar hoje. Sushi erótico era do Faustão. Do Faustão. Do Faustão, do Faustão. Era sushi erótico. Às 12h21 nós anunciamos que o Domingão hoje vai trazer logo na abertura uma novidade. A novidade aqui no Brasil, no Japão, tem mais de 300 anos. É uma mulher que vem totalmente nua, com a comida em cima. E ela vem e fica em cima da mesa. Era... Como é que era mesmo, hein? Não era um convidado que ia e comia os sushis do corpo da mulher? E olha que loucura. Depois que passamos pela baixaria do Gugu, da Xuxa, do sushi erótico, quase que eu falei do Xuxi erótico, vamos chegar num assunto aqui que tem feito a cabeça de todo mundo desde os 12 anos, que é o Tchaca Nabuchaca, o Vucu Vucu, o Teco Lacuteco, o Afogo Ganso. Tu lembra de mais alguma expressão? Não, não. Você falou todas as antigas existentes. São todas da década de 90. E a gente vai retomar aqui hoje, pessoal, esse assunto que é o da erotização. E pra pensar um aspecto super importante, que é o sexo e a sexualidade na América Latina. A gente vai falar de um novo olhar sobre esse tipo de assunto. e focado mais no bem-estar, no autoconhecimento, que é um papo que o pessoal lá da TROP.Soledar vem estudando, não é, Rebeca? É isso aí. É putaria, mas com conhecimento. Com conhecimento. Às vezes de causa, às vezes sem causa, mas com conhecimento. Ah, é? E como é que foi esse estudo que vocês estão fazendo, hein, Rebeca? É verdade que esse povo latino é mais caliente que o resto, é? Então, é meio curioso isso, né? Porque, bom, primeiro, eu realmente nunca imaginei falar disso publicamente. Nem quando vi Erótica MTV, você lembra? Vocês lembram? Eu lembro do Erótica MTV. Era com aquela moça? Esse era com a Babi. Ah, eu adorava. Babi. E depois teve o ponto P. Teve o ponto P. E tinha o médico, o Dr. Jairo. Dr. Jairo. Ele até hoje fala de sexualidade. É, ele fala. Ninguém mais ouve, mas ele fala. Tem Google agora, né, gente? Pois é. Mas, enfim, a gente tem esse imaginário, que é um imaginário do colonizador, né, Michel? Essa coisa de quem veio, chegou aqui, viu a gente tudo pelado, né? Pouca roupa. Essa, em comparação com o europeu, né? O batuque e tal. E daí veio essa imagem de que a gente é caliente e tal. Eu acho que, sim, a gente faz diferente, né? É diferente. A gente tem alguma coisa diferente. Mas como os chineses fazem diferente, os japoneses fazem diferente, os africanos também. A gente exportou, né? A gente exportou, acho que essa é a diferença. A gente vendeu isso, né? O chinês não vendeu a imagem de transante dele pro mundo, né? Mas nós estamos vendendo realidade ou ficção, hein? A gente vende realidade, óbvio. A gente tem isso. A gente traz a sexualidade como uma coisa muito latente. Mas é meio curioso que, apesar do sexo estar presente na nossa música, na nossa dança, no jeito que a gente se comporta, nos temas que a gente traz, na nossa cultura, tem esse paradoxo justamente porque, enquanto a gente tá disposto a cantar e dançar com essas músicas que tenham sexo explicitamente, tá aí o funk, né? Que não nos deixa mentir. Enquanto isso, é menos provável que a gente tenha coragem de falar de sexo nas conversas, né? Tamo aqui falando, né? A gente não fala disso, né? É tabu. Não falamos e nem fazemos, né? Fazemos e a gente pode conversar sobre, né? Falar até é fácil. Mas é um assunto que fica mesmo em quatro paredes, né? Enfim, mas é um assunto que a gente vai mudar e é disso que a gente vai falar hoje, né? E falta de conversa parece ser um problema, né? Sim, é um problema até hoje, né? Onde a gente acha que tem uma sociedade super transante. Mas me chamou atenção. Vocês sabem que eu sou louca dos dados e tava olhando os dados de tropa aqui que a Rebeca me passou. E a gente perguntou na América Latina, né? Quanto que as pessoas se informavam sobre sexo e testou vários canais e pessoas diferentes. E 35% dos latinos que a gente entrevistou não se informam de maneira alguma sobre sexo, assim, nem pornô, nem ler, nem conchechar com amigo, nem no meme lá do WhatsApp, lá. Nada, nada, nada. Eu achei alto esse número. Vocês não acharam, não? Eu achei. Eu achei porque o pessoal deveria estar fazendo curso pra dar uma melhorada aí, né? É alto. E é isso, né? É um assunto que a gente não procura informação, né? Se informar, imagina, você ficou sabendo, né? Caiu um pornô na sua frente em algum momento da sua vida, né? O pessoal da escola começou a te zoar e aí transa, não transa e tal. Informação era aquela da aula de biologia na escola e morreu, né, gente? Procurar informação sobre na vida adulta é até meio estranho pras pessoas, né? É engraçado que quando você fala sobre esse primeiro contato da gente com a temática do sexo, ele acontece de duas formas. Na sétima série, eu me lembro que comecei a sétima série já ansiosíssimo pela aula do corpo humano. Na sétima. Mas na escola, não, pela aula do corpo humano, né? Porque apareceu um troço ali que é, meu Deus, né? Vamos entender tudo nessa aula. E aí foi insuportável, porque a professora só mostrava desenhos nada sexys, né? Com uma cara horrorosa e não achei muita graça. E um outro caminho super importante, por volta da sétima série também, foi a pornografia. Que tinha uma dimensão, sobretudo, mais dos meninos, que eram mais pressionados a buscar pra esse tipo de coisa, quase de assunto proibido. Porque tudo que era pornografia tava posto pra gente, que era só pra maior de 18 anos. E aí você tinha que, na banca de jornal, virar amigo do dono da banca de jornal e entrava lá, cheio de vergonha, e dizia assim, ó, Playboy. Aí o homem dizia assim, Playboy! Aí, óbvio, que você foi ficando mais saidinho, você não ficava sendo a Playboy. Aí você passava pra segunda, que a segunda era... A sexy, não? A sexy, mas tinha a mais hardcore de todas, que era tipo o exame ginecológico, que era a privata. Ah, sei. Essa era... Que tinha os vídeos da brasileirinha que vêm com os DVDs encatados. Não, não é só do tempo do DVD, não. Só do tempo da fita cassete. Ok. Tinha fita com a revista? Você podia comprar também, fita cassete. Porque tem essa coisa que é proibido, mas, ao mesmo tempo, tem um pressuposto de que você vai atrás, antes dos 18, né? Não pode, mas tá implícito ali no jogo, né? Que você vai atrás. E o jornalista fica semi-orgulhoso de você, seu pai fica semi-orgulhoso de você. Só que você tem um dilema, porque esse conteúdo todo, ele não pode ser consumido, não existia mobile, não existia computador pessoal, né? Você tinha um computador que era o da família. E esse conteúdo todo, ele só podia ser consumido de maneira individual. E nessa idade, você não tem individualidade. Então, quem é o seu principal território? O banheiro, né? O banheiro, mas querida, não é fácil. Porque você precisa ir com aquela revista, do seu quarto ao banheiro, com o risco de passar pelo corredor e encontrar alguém. Não é? Você não passou por isso, Tiago? Orra! Era o que você tem que sentar no vaso, segurar a revista, fazer o trabalho com o outro. É dificílimo. Zero conforto. Não tinha tutorial do YouTube nessa época, né? Pra encenar também. Era, e era muito complicado. E aí, óbvio que você ficava com uma sexualidade muito pautada por aquela representação dos veículos pornográficos. E eu me lembro muito bem desse negócio, que logo assim que minha mãe um dia descobriu que eu já tinha passado da Playboy, e eu tava na private, sabe? Minha mãe ficou chocadíssima, foi falar com meu pai, minha mãe disse, isso não é bom pra ele. Isso aqui não é um tipo de coisa que esse garoto com essa idade tem que entrar em contato. Houve uma pressão, sabe? Por conta dessa imagem que a pornografia tava passando. E aí, ó, eu fico pensando no meu irmão que é três anos mais jovem que eu, ele não deve ter passado pelo mesmo constrangimento. Porque três anos, muita água deve ter passado por debaixo da bacia. Mas olha, que se a gente comparar com a minha geração, com a geração anterior, eu não fui obrigado a ir a nenhum prostíbulo pra me iniciar sexualmente. O que foi um grande avanço, eu acho. Mas é um tema dificílimo, né? Eu acho que sim, eu acho que tem isso de que, então, de repente, tá bom, não vamos proibir, mas também não vamos falar sobre, né? Tem uma hora que libera, mas também não se fala muito sobre. E acho que agora a gente vai, tá entrando aí num novo momento em que dá pra falar sobre, né? Dá. Inclusive adolescentes, em casa. Aliás, deve-se falar sobre, né? Deve-se falar sobre, é. Tem algum lugar ali, é claro que continua sendo um assunto da vida privada de alguém, mas existe um grau desse assunto que é importante que se fale, né? Pras pessoas entenderem, pra elas se educarem, né? Pra elas saberem onde procurar informação, ou que informação procurar, né? E eu fiquei pensando aqui, essa coisa do incentivar, mas não falar sobre, em geral, ela é muito mais forte no treinamento e na socialização dos meninos do que das meninas hoje ainda, né? Talvez a gente tá diminuindo muito isso. Mas mesmo as mães que não falavam muito isso sobre os filhos, chegava um momento que começavam a colocar camisinha preservativo na gaveta do quarto, pro garoto se lembrar. Então não se falava, mas incentivava ao mesmo tempo. Então é um negócio que é põe a mão, mas não põe muito direito, né? E aí é interessante ver que nos estudos que a gente tem feito, né? Fica muito claro que esse convite à experimentação sexual, ou esse põe a mão, mas não fala muito, dados mostram isso, mais é forte entre os meninos do que as meninas, né? Isso, Michel, me chama muito a atenção você contando a história, você e o Tiago, de todo esse constrangimento que vocês viveram nessas primeiras experiências. Mas, de alguma maneira, vocês eram incentivados a isso, assim, de um jeito meio tospo ou não, nesse clima meio quinta série B, sabe? Que quando fala de sexo, ah, não sei o quê. Mas os meninos sempre tiveram um incentivo maior pra falar disso. E aí, nessa pesquisa, eu acho que tem um dado bem interessante, que deixa isso bem evidente, é que tem duas perguntas lá, que quando a gente analisa, assim, dá um contraste. Uma é, a gente perguntava lá, havia uma média de com que idade você começou a transar, e com que idade você começou a gostar de sexo de fato. E a idade que os dois se iniciam, na média, tá ali na mesma, tanto pra homens quanto mulheres, em torno dos 16 anos. O que tem de interessante aí, é que os meninos, eles começam a transar com 16, mas eles falam que começam a gostar de sexo com 15. Ou seja, já tem essa iniciação aí, da experiência com a masturbação. Ô Marina, o que você, desculpa Marina, mas o que você chama de gostar de sexo, hein? É o que eles colocam lá, o quanto você começa a apreciar o sexo. Então, eles já entendem, o homem tem já o entendimento de que ele gosta disso, antes mesmo dele entender que ele já não é mais virgem. Mas será que a gente não tá falando aqui de uma forçação pra que você goste, uma cobrança social pra que você goste, diga que gosta de sexo, antes de que você goste? Porque me parece que é uma contradição. Se a gente vê, de maneira geral, mulheres entrando primeiro na puberdade, e dando com o corpo apto à prática sexual, antes dos meninos, muitas das vezes, né? É aquela fase da transição da pré-adolescência pra adolescência, que de maneira geral acontece, e o amadurecimento mesmo, né? Que acontece mais rápido pras meninas do que pros meninos. Me parece um dado bastante estranho esse debate, de que elas estão aptas sexualmente mais jovens, mas elas não estão pensando nisso na mesma velocidade que os meninos, né? Um retrato claro, do meu ponto de vista aqui, desse patriarcado, desse machismo, permeiam as relações entre as pessoas e o tema. É, a gente falou muito naquele episódio de masculinidade frágil, né? Essa coisa de que a construção da identidade do homem tem muito essa coisa da virilidade, do homem que tem que ser pegador. Então, meio que, acho que ele se sente obrigado a gostar disso, antes mesmo de experimentar e ver se é isso mesmo que ele quer, e dessa maneira. Então, acho que isso reflete muito essa cobrança. E aí, quando a gente vê essa mesma pergunta, vendo o que as mulheres respondiam, as mulheres falam que elas começam a gostar de sexo um ano depois que elas começam a transar. Então, tem aí uma diferença. Aí é só o comecinho aí da escalada pra gente ver como é que a nossa sociedade pensou e construiu o sexo de uma forma com narrativas muito diferentes pra gênero, né? Isso vira um puta problema, né? Porque a gente foi muito mal educado sexualmente, né? O homem hoje não dá conta dessa mulherada que tá por aí. Porque acho que essa fomentação do sexo pro homem é muito calcado na história do gozo, né? E muito menos no processo em si. Então, acho que tem muito homem que trepa muito mal até hoje. É. Até você começar a compreender o quanto que o sexo, de fato, aconteceu. Quando você gozou a primeira vez, ou quando você teve uma troca de carícia, ou quando você sentiu prazer. Isso fica muito borrado, né? Porque como não se conversa sobre, você vai pelo que o pornô te ensina. E vocês estavam falando aí mais cedo sobre essa iniciação com as revistas. E isso se reflete muito no consumo da pornografia. 64% dos homens que participaram do nosso estudo falam que consomem pornografia em vídeo, né? Que é o tipo mais comum. Enquanto só 35% das mulheres afirmaram isso. Então, assim, é um número gritante. E tem mais, assim. 56% das mulheres não consomem nada de pornografia. Nem de vídeo, nem conto erótico, nem revista, nem podcast, nada. Então, acho que isso já continua a mostrar pra gente essa diferença de gênero. E vocês consomem pornografia, gente? Não vou mentir. O silêncio fala tudo, é. Uma das vezes que eu fui ver foi já com muita culpa, porque é isso, você não é estimulado, já mais velha, achando aquilo muito mais pro homem do que pra mulher, né? Porque eu acho que tem uma... Agora a gente tem... Hoje a gente tem novas vertentes aí da pornografia e pornografias pensadas pra mulher. Porque a pornografia foi feita por homem e pensada pra homem por muito tempo. Então, mas me parece que faz total sentido, dado que a pornografia é uma indústria que tá pensando em atender o desejo de um mercado consumidor significativo, se ele é composto por homens, me parece muito normal que os homens tenham o domínio sobre essa linguagem aí, né? A questão que a gente precisa entender é se as mulheres não gostam de pornografia porque a indústria não oferece a elas o conteúdo certo, ou se elas não gostam porque a sociedade não deixa elas gostar, né? É, eu acho que tem muito mercado aí porque tem muita mulher que gosta de sexo e muita mulher que quer falar sobre sexo. Acho que a gente tá aumentando o espaço, né? As possibilidades das mulheres falarem que gostam de sexo porque as mulheres gostam de sexo tanto quanto os homens, né? Acho que o que acontece é que não tinha espaço de contato ou espaço de conversa pra você poder dizer abertamente que sim, você gosta de sexo e sim, você também vai comprar. Você começou a ser treinado pra comprar pornografia com 12 anos. As mulheres são muito mais velhas, né? Você precisa já ter começado a transar e ter transado um bocado pra perceber que tem uma porrada de coisa que você tem que aprender que você tem que saber sobre masturbação que você tem que saber, inclusive, ter prazer sozinha e tal. Então você tem que caminhar muito mais, né? Eu acho que essa coisa da masturbação ela tem um papel fundamental na construção da sexualidade masculina. Porque, ao contrário, como eu tava dizendo antes, já falei isso aqui várias vezes em outro episódio. Ao contrário de vocês, mulheres que depois que o corpo está plenamente apto a transar vocês vão ter uma experiência sexual? A gente, ou conhecer o corpo de vocês? A gente não. A gente, antes mesmo de ter o corpo apto a transar a gente já tá tentando. A masturbação, ela existe prévia porque ela é uma cobrança social. Por volta dos 10 aos 12 anos já começam a dizer pra você Ih, já tá perdido no banheiro, não sei o quê. Aí você fala Não, ainda não tô. Aí você fala Eu acho que eu vou começar a ficar. Sabe que eu lembro de uma passagem na escola que eu não lembro exatamente quem mas alguém mais velho me perguntou Você já conhece o leitinho da vida? E daí eu fiquei uns dois anos sem saber que raios é do leitinho da vida. Que horror! Não, mas é justamente isso, né? Porque aí você começa a entender que aquele negócio que você tem no meio das pernas ele produz alguma coisa diferente daquilo que você tava acostumado a produzir. Só que você precisa estimular pra ele produzir. E aí você começa a estimular quando ele não tá produzindo mesmo. Então você começa a entrar nesse território da sexualidade ou dessa imagem, desse campo do desejo sexual antes do teu corpo tá pronto. E vocês não, né? Vocês já tão com o corpo pronto mas não vão se despertar pra esse troço com mais tarde. Isso precisa ser mudado porque boa parte dos nossos problemas sexuais tanto em vários tipos de relação não importa que tipo que formatos a gente tá pensando aqui estão por conta desse descompasso entre modelos de sexualidade ou relações com a sexualidade que a gente tem entre os parceiros. Traria até uma terceira via aqui, Michel eu como homossexual é engraçado essa sua fala que tinha essa latência mas ao mesmo tempo tinha a mesma proibição do feminino, né? Então havia um conhecimento desse corpo havia um corpo erógeno mas havia uma impossibilidade de execução e aí entrava num submundo, assim, né? Cara, isso é muito interessante que você fala porque penso assim não tinha ex-vídeo quando você era garoto de 12 anos Não conhecia, pelo menos. Então, pra você era mais proibido ainda comprar uma revista gay não era um negócio pensado não dava pra chegar lá em São Bernardo na banca do jornal do seu Manuel conhecer seu pai, sua mãe, sua avó e dizer me dá aí uma G Magazine, né? Você tinha que enfiar engolir a porcaria da Playboy mesmo não tendo nenhum interesse daquilo E aí eu acho que tem um jogo interessantíssimo pra pensar que é caramba, né? Como é que essa pornografia conforma, né? Conforma No outro dia mesmo tava lendo aí Ah, se não me engano foi a Ludmilla, cantora Ela começou a ter relações homoafetivas mais tarde na vida dela, né? E ela disse um negócio que eu achei o máximo que ela falou primeira vez que eu transei com mulher eu fui correndo pro X-Video eu assisti vários pornôs lésbicos porque eu não sabia o que tinha que fazer Eu não sabia E aí você pensa é bom ou é ruim, né? É, pois é Eu sempre fico me perguntando por exemplo minha avó que vai fazer 90 anos imagina o que foi a noite de núpcias dela porque ela nunca nunca tinha visto um órgão reprodutor masculino num cenário do Brasil de 1940 que é quando ela casou Você imagina o que foi essa primeira noite não existia pornografia Nem foto Não existia foto Ela não deve ter visto nunca o pai dela pelado O namoro dela tinha um compromisso claro ali onde tinha que se casar virgem Então tinha um todo um embrenhado ali que transformava essa relação sexual numa outra coisa por completo Não, e devia ser uma decepção muito grande porque a mulher era envelopada em toda uma narrativa se é até hoje imagina aquela época É uma decepção até hoje O que vai ser essa primeira noite a noite de núpcias lua de mel ela devia ter criado altas expectativas e na hora não entendeu o que estava acontecendo devia estar doendo não sabia o que fazer pra onde ir Acho que é esse que é o primeiro choque que as mulheres têm com essa pornografia tradicional que o primeiro contato dela é um aí ela abre um vídeo vê uma mulher de um jeito gemendo de um jeito fazendo as coisas de um jeito que ela não se reconhece ali Pois é Então acho que tem esse ponto também Pois é, mas felizmente a gente tem visto esse cenário mudando porque, enfim acho que é isso que a gente está dizendo a pornografia ou a sexualidade como a gente conhece ou como a gente é ensinado ela é basicamente heteronormativa Então o que a gente vê agora é a criação de muitas outras possibilidades de narrativa inclusive pro ato sexual em si Na nossa tendência a gente vai vendo várias outras possibilidades de narrativa mas pro ato sexual tem uma questão que a gente vê outros tipos de pornografia são essas que por exemplo criadas por mulheres ou por representantes da comunidade LGBT ou até dentro disso que a gente chama de pós-pornô né gente que é exatamente isso essas novas narrativas possíveis como o que desenvolve um coletivo super legal lá na Argentina que é o Virar Filmes que inclui nas histórias uns momentos de intimidade de casal em que o casal faz piadinha muito mais próximo de sexo da vida real muito mais legal porque a gente foi ensinado a gozar acho incrível gente super legal gente não isso eu vejo eu vejo o sério sei lá eu vou ler o jornal vejo sei lá pra que historinha ler livro gente pelo amor de Deus tem tem bom Hilda Hirst estava aí né contando historinhas maravilhosas essa moça olha pra mim a Hilda é o caso mais clássico de competência na capacidade de alguém escrever sobre um tema ela não tinha nenhuma intimidade com aquele tema e ela com uma capacidade absurda conseguiu gerar livro maravilhoso pra quem não conhece ela foi uma autora que era muito séria escrevia poesias maravilhosas só que nunca teve muito sucesso no mercado editorial e aí um dia ela decidiu que queria ficar rica e inventa aqui dois livros maravilhosos sobre sexo um é um livro de uma garota contando experiências sexuais que ela teve que são os cadernos de Lili Lomb se eu não me engano de Lili Lombi de Lili Lombi e um outro também que são maravilhosos que compõem essa edição num livrinho que saiu agora republicado que se chama Pornoshik são os cadernos os contos de escárnio gente é um troço impressionante você lê e acha que está numa cena de sexo é incrível e o João Baldo Ribeiro dizer que a coisa mais difícil de se escrever é sobre sexo porque você não consegue transpor o leitor para esse universo porque é complicado cada um tem a sua experiência e a sua memória eu li A Casa dos Budas de Tós com 15 anos já tentei reler várias vezes e não tem a mesma graça porque fiquei chocadíssimo que dava para fazer tudo que aquela baiana fazia tem um impacto da primeira leitura Sim então aí a gente está falando só aqui de duas narrativas sobre o universo do sexo ou erótico que trazem ali um novo jeito de pensar muito distante da pornografia tradicional mas Jebeca se tem tendência se tem comportamento novo é hora da gente inventar um nome novo para esse troço parece que chegou o momento de dar o nome aos bois Rebeca e explica para a gente que movimento é esse que você andou estudando na América Latina e o que mudou na maneira como a gente entende sexo e sexualidade Michel isso é o que a gente chama de sexistima que é um conceito que coloca a descoberta sexual como uma ferramenta de autoconfiança e bem estar para as pessoas você sabe que a gente foi estudar essa tendência depois que a gente começou a ver esse movimento super interessante das pessoas com o tantra tem vários encontros de tantra para mulheres em que se aprende não só em que se conhece não só o próprio corpo dicas de como se masturbar ou dicas de como chegar ao orgasmo mas também para conhecer o próprio corpo e as mulheres se conectando umas com as outras e o que chamou a nossa atenção é que quem participava desses encontros não estava falando explicitamente sobre sexo as pessoas saiam falando de autoestima como elas se sentiam melhor de bem estar da importância daquilo para se tornar mais criativa criativa no trabalho enfim estavam falando de uma coisa que para a gente era super sexualizada em outro campo em outro lugar que era longe desse do sexo como a gente conhece enfim e foi assim que a gente foi estudar esse tema que é na verdade sexo e estima é sobre a ampliação do cardápio da sexualidade é como se a sexualidade fosse antes só um cardápio de duas páginas e agora vira um cardápio recheado de quatro seis páginas eu não estou falando de páginas de cama sutra eu não estou falando de posições sexuais mas de outras coisas que passam a ser entendidas como sexo além do famoso panopepeca já conhecido esse que todo mundo aprendeu lá na banca com 12 anos então é sobre masturbação feminina sobre toque sobre cumplicidade de um casal intimidade o desejo de uma maneira mais ampla quase freidiana colocando o desejo tinha que citar o desejo como tudo o que você coloca no seu trabalho o que você coloca para fazer um hobby uma atividade física esse tipo de desejo até aí vai a nossa o que a gente vai entendendo como sexualidade ao longo do tempo você está então falando que o que a gente entende como aquele conceito básico de sexualidade não é que ele tenha virado outra coisa mas ele se expandiu pois é pois é porque a gente entendia que sexualidade era uma coisa agora pode ser muito mais coisa muitas diferenças então se o sexo antes era uma coisa não falada como a gente estava falando aqui não se aprende agora a gente vai para um lugar de acordos muito mais claros em que a gente quer conversar com parceiros sobre isso conversar sobre o nosso lugar na sexualidade então era uma coisa que a gente não aprendia e agora o que a gente está falando aqui é que abre esse espaço para essa educação sexual antes como uma obrigação tanto para o homem quanto para a mulher de diferentes maneiras e agora a gente vai cada vez mais vendo o sexo como uma conexão com o outro independente de precisar fazer isso mas você faz porque você quer e porque você quer se conectar com o outro ou com si mesmo você quer ficar sozinho e se antes era então esse jogo de poder passar a ser troca e principalmente se antes a gente falava sobre virilidade nesse lugar da sexualidade a gente vai falando sobre vitalidade então sobre entender a sexualidade conhecer e fazer uso dela para se sentir bem para saúde para bem estar é por aí e para explicar melhor essa nova forma de sexualidade de transar a Rebeca foi procurar uma ajuda de uma convidada Rebeca tu trouxe trouxe pessoas aí para falar especialistas pois é eu fui conversar com uma dessas gurus modernos que é a Luciane Ângelo ela é colunista da Vogue e é sexóloga e tem um trabalho super interessante nessa área mas vamos deixar ela mesmo explicar vamos ouvir a entrevista com ela eu sou jornalista há 20 anos e há um ano eu criei um projeto de sexualidade feminina chamado Mais Prazer Sim tem um espaço onde eu atendo na Vila Madalena onde eu dou aulas eu dou várias palestras de pós-menopausa sexualidade feminina autoestima eu dou curso de pompoarismo eu trabalho a sexualidade num todo em questões orgânicas em questões energéticas porque a energia sexual ela move também a nossa vida então a gente precisa encontrar esse equilíbrio também energético então eu atendo mais mulheres mas eu também atendo homens que bacana Lu prazer receber você aqui no Caoscast a primeira coisa que eu queria te perguntar é se você acha que a gente está vivendo um modelo novo de sexualidade como a gente vinha falando aqui agora pra gente começar a conversa eu acho importante a gente definir o que é a sexualidade segundo a OMS que é a Organização Mundial da Saúde a sexualidade ela forma a parte integral da personalidade de cada um então ela não é só um sinônimo de coito ela não se limita a presença ou não de orgasmo ela é muito mais do que o sexo ela é uma energia que motiva você a encontrar o amor a ter contato com as pessoas a intimidade a como você expressa tudo isso a sua forma de sentir então a sexualidade ela pode vir a parte do sexo você pode ser uma pessoa que não faz sexo mas você vive a sua sexualidade dessa forma e à medida que você entende a sexualidade dessa forma muda muita coisa no comportamento você está em contato com tantas mulheres como você vê essa mudança a partir desse novo entendimento sim as mulheres hoje elas estão começando a ter uma busca maior do que é o prazer do que é ter o prazer porque até hoje a gente foi muito educada por crenças religiosas por toda a crença social que a gente tem de não ter prazer de dar sempre o prazer para o outro e a mulher ela está começando um despertar e aí elas vão em busca de cursos de informação e é muito importante gente porque é autoconhecimento a esfera sexual ela influencia muito em todas as áreas da vida existem vários estudos que para as mulheres o orgasmo até se torna mais importante do que para os homens no processo criativo porque como o orgasmo também ele é um processo físico químico além de todo o sensorial daquele bem-estar a mulher que tem orgasmo ela tem mais processos criativos e isso além dos processos criativos isso influencia na autoestima na coragem então quando você olha para isso é óbvio que influencia na relação da mulher com seus familiares na relação da mulher com seu trabalho então viver a sexualidade e entender a sua sexualidade é muito importante mesmo a pessoa não querendo transar então você tem sempre que pensar isso eu estou vivendo a minha sexualidade de acordo com o que eu quero e as mulheres elas estão começando a vivenciar isso uma coisa só que a gente precisa estar muito atento é essa ditadura do prazer do que era super restritivo e de uma certa forma até imoral virar uma obrigação porque o problema também de você trabalhar sua sexualidade de forma desordenada é você começar a viver algo que não faz parte de você quantas vezes você já não ouviu amigos falando assim ai eu transei essa semana você transou? e ai você começa até a ficar de uma certa forma constrangida em dizer que não transou ou que não lembra do seu último orgasmo muitas mulheres começam a ficar constrangidas e ai isso se torna mais uma forma de opressão para a mulher por isso que a gente também tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha a sexualidade não sair de uma armadilha e entrar em outra na nossa pesquisa a gente viu muita gente pela América Latina em geral falando do que se chama de pós-pornô que é entender a sexualidade como uma coisa que está em tudo sobre se conectar com o outro fala da intimidade de um casal inclusive um prazer que pode ou não envolver outra pessoa você acha que essa narrativa de entender melhor sobre si mesmo acaba levando a sexualidade para esses outros campos? não, sim porque por exemplo a gente é muito acostumada na relação sexual o que é relação sexual? genital e boca né então quando você começa a se conhecer melhor você entende que você precisa de toque você precisa de intimidade então você mesma começa a guiar o seu parceiro em falar assim vai mais pra lá vai pra direita não, eu gosto mais assim porque você sabe quando você começa a se conhecer você começa a entender não, ali eu tenho mais prazer então eu quero que ele vá para lá o parceiro tem que entender isso que você pode também dizer então eu acho que é tanto aprendizado pra mulher tanto pros homens a mulher pode sim falar a mulher deve falar porque quem conhece mais a mulher do que ela mesma ninguém maravilha Luz super obrigada pela sua participação aqui no Caoscast um beijo pra você um beijo tchau tchau eu adorei Rebeca e você? eu adorei acho super esclarecedor como ela está em contato com muitas mulheres e atendendo mulheres que chegam ali com esse tipo de questão querendo se entender melhor querendo entender melhor da sua própria sexualidade ela traz muitas questões que eu acho que são valiosas não só pra gente pra mulher como pra homem né Michel? os homens estão precisando se reinventar porque aprenderam a transar com o porno dos anos 90 e saiu de moda nem o frota mais faz sexo do mesmo jeito sabe que tem um fenômeno nesse sentido rolando não sei se vocês sentem que acho que algumas mulheres meio elastizando o seu vetor de desejo e tendo relações homossexuais sem ter necessariamente uma latência homossexual mas trazendo uma busca de uma descoberta que o masculino frustrou eu tenho algumas amigas dentro desse cenário já desistiram dos homens já desistiram dos homens mas Jebeca é interessante ver aí porque as mulheres estão se reinventando sempre né? o que você trouxe aí na pesquisa que é muito claro desse processo todo hein? pois é sabe que a gente estava falando sobre o consumo de pornô como tem mais homens consumindo vídeos pornô por exemplo mas por outro lado a gente tem muito mais mulheres na América Latina comprando produtos de sex shop 41% das mulheres aqui na América Latina já compraram produtos de sex shop isso é muito interessante que isso é um número muito mais alto do que dos homens só 32% dos homens dizem já ter entrado no sex shop pra comprar alguma coisa né? mas fiquei pensando nesse negócio enquanto você fala aí será que as mulheres não estão entrando mais no sex shop que os homens porque no casamento cabe a elas teoricamente na visão machista manter acesa a chama do casamento ou o desejo a manutenção do desejo eu estou pensando porque me parece que boa parte das revistas femininas até pouco tempo atrás davam verdadeiros rituais aí de como as mulheres podiam manter os homens com muito desejo como enlouquecer seu nome é revista nova a revista nova tinha um grupo de jornalistas só especializados a dar dica de como é que você podia reaviver seu casamento de 45 anos eu acho que sim eu acho que dá pra ver isso por duas vias hoje em dia já tem mais lugares em que você pode comprar uma lingerie sex além do sex shop acho que essa coisa que era mais escancarada a calcinha de fio enfiada na bunda aquelas coisas que só tinha em sex shop agora tem em muitos outros lugares mas eu acho que tem uma coisa tem até no shopping genópolis pois é com certeza tem com certeza tem até parece que o povo de genópolis transa mas vamos lá eu acho que tem sim esse aspecto que você está falando que cabe no casamento cabe a mulher apimentar a relação mas eu acho que tem também a ludicidade o território do sexo como uma coisa lúdica é muito mais dado à mulher do que ao homem o homem não pode variar muito não porque eu bobi um pouquinho para o lado e opa chegou no cu não pode já falamos aqui que o cu é a pedra filosofal da masculinidade um pouquinho para a direita um pouquinho para a esquerda opa baixou um pouco mais chegou no cu aí não pode vai que gosta é um grande perigo um grande medo da humanidade Deus esses homens eles precisam acabar mas vamos lá Rebeca que mais você viu é interessante ver aí também que as mulheres vêm cada vez mais falando sobre sexo pois é e acho que como está dado agora muito mais a mulher descobrir a sexualidade porque é a mulher que traz essa demanda o empoderamento feminino acho que tudo isso que a gente está falando é absolutamente influenciado pelo movimento do empoderamento feminino que é você poder buscar coisas que antes ficavam ali fechadas que você não podia falar sobre e sexo é uma delas então cada vez mais tem iniciativas aí? você está vendo movimentos? como é que está? de coisa nova chegando gente pensando fazendo movimentos desse jogo? sim, claro cada vez mais mulheres falando sobre sexo seja entre amigas na mesa de bar ou em grupos de estudo workshops para repensar esse imaginário que se constrói em torno do prazer feminino e uma dessas iniciativas até é a famosa na internet ciririca molhada vocês já viram? é uma oficina de ciririca como é que é isso? Rebeca é maravilhoso são alas práticas como é que é? ensinam as mulheres na verdade ela ensina as mulheres a se masturbar porque muita mulher não sabe não tem a menor ideia de onde é o clitóris não tem a menor ideia do que faz mas é engraçado que o grande objetivo de muitas mulheres é chegar no que se chama de scurting sabe o scurting, Michel? eu não sei, querida não fiz de ser feminina é, exatamente tem outro nome? tem outro nome porque é outra coisa, né? porque muito tempo foi tabu tipo, ou mito não sabia se é meio mito não sabia se era verdade ou não se mulher podia ou não ejacular, né? igual o homem é tipo o ponto G, né? e o que tem lá os que defendem os que são contra e tem todo o mito é, Rebeca e como a Luciane Ângelo falou aqui nossa convidada especial aquela que entende tudo de sexo a gente não pode cair no risco de tomar isso como a única possibilidade de viver, né? eu sou mega defensor que todas as mulheres gozem e gozem quantas vezes queiram é, mas quem não goze não tá tendo problema com isso não pode começar a achar que é um problema só porque tá todo mundo gozando indo na oficina então é quase mais uma vez um novamente o mundo dizendo pras mulheres o que elas têm que fazer com o corpo delas né? porque antes você tinha que manter seu corpo perfeito pra conseguir manter o desejo do seu marido em alta e agora você precisa quase fazer uma tabelinha pra ver quantas vezes você gozou na última semana é, acho que isso que é interessante de sexo e estima que essa tendência traz uma ampliação das possibilidades de prazer que são além inclusive dessa coisa de transar mesmo efetivamente ou de ficar sozinha ou se masturbar sei lá coloca o desejo em mil outros lugares é isso eu posso ficar super feliz conversando com as minhas amigas tendo momentos ótimos sei lá fazendo meus hobbies e tal e não quero transar não quero não tô afim mas que isso seja uma escolha né? e não uma imposição Marina é isso impacto o consumo impacto o consumo você sabe que eu tava me segurando aqui até agora porque a gente até agora não falou de geração e eu não me aguento eu preciso falar de Millennial em algum momento desse programa boa em nome de todos os nossos ouvintes Millennial e Millennial adora inventar coisa no segmento do consumo a gente também inventou que é o tal da nova categoria de mercado que é o tal do sex care que é essa preocupação com saúde e bem-estar da nossa vagina então assim é uma série de empreendedoras mulheres Millennial que estão fundando startups pra pensar produto pra esse mercado porque é aquilo né assim como o homem criava uma só narrativa possível no sexo e os produtos femininos muito tempo foram pensados por homens inclusive Marina saiu agora um novo livro aí no mercado que promete ser a nova o novo código de ética pra relação das mulheres com as suas próprias próprias pepecas fui até engasquei né? é um troço complicadíssimo você sabe que a autora do livro a Jane Gunter sabe como é que ela tá sendo conhecida agora aqui Rebeca? a Rita Lobo da Pepeca o que isso quer dizer? ela acabou de lançar um livro eu sei que não tá na hora do Joga na Roda mas é porque eu achei que era super interessante com isso ela tá lançando um livro que é o The Vagina Bible e ela tenta destruir alguns mitos que o mercado vem construindo sobre o órgão sexual feminino e ela diz que o principal ponto que é muito claro aí é a percepção que as mulheres ainda tem de que a vagina delas é suja e de que o útero é um lugar sujo isso impacta na relação sexual os homens ficam com essa ideia não querem fazer downtown downtown e aí isso impacta a própria relação das mulheres com seu próprio corpo ela defende com muita veemência que isso é o patriarcado se raizando no corpo das mulheres porque a vagina é o que é não é suja e não é limpa é tanto tabu né gente a sujeira a menstruação como uma coisa suja sabe que uma das mulheres que a gente entrevistou pra fazer essa tendência sexo-estima comentou que ela era casada não é mais ainda bem graças a Deus e que o marido chegou a falar pra ela ah você tem esses lábios aí são meio grandes aí você devia operar mandou a mulher operar pepeca meu e falando sobre uma possibilidade de uma pepeca padrão que a dela fugia do padrão ela não mandou ele operar as coisas dele eu acho que não ela se separou pelo menos eu falava que ele era muito pequeno que ele ia botar um uma praut gente mas é um conflito irreparável no casamento sabe o que ele podia comprar? aquelas coisas que era propaganda clássica em site pornô antigamente que era o crescedor de pinto que era um troço que era tipo uma bomba que os homens tinham que fazer eu acho que ainda existe ainda tem isso ainda acho que isso ainda existe todo site pornô a gente encontrava um crescedor de pinto era quase uma musculação pro pinto ainda existe ai gente o pessoal do micropênis eu tenho pena o moço do Sinarzinho da Neiva não fez o exercício do pinto olha mas é eu queria inaugurar aqui um novo quadro o quadro agora é o Dica de Ouro são aquelas dicas que a gente vem colecionando ao longo do tempo mas ninguém quis comprar e ninguém quis fazer ótima ideia temos vários olha o Dica de Ouro de hoje veio de um campo nosso lembro você estava comigo estava lá eu também estava você também estava se eu sei bem qual você vai contar eu acho que sei era um grupo que a gente estava para uma grande empresa de cosméticos e no meio do grupo com senhores da terceira idade que eram revendedoras de produtos cosméticos elas disseram que essa grande empresa precisava criar o desodorante de pepeca fiquei muito surpreso porque não tenho pepeca não sabemos até hoje não tenho pepeca mas a gente se olhou teve um momento a gente estava de pé eu, você, Marina Bruno a gente se olhou oi? é desodorante de pepeca não conheceu o desodorante de pepeca é um desodorante mesmo que você depois de um dia de trabalho muito cansativo onde você não sabe onde terminará você dá uma esprezada três de um lado três do outro e três embaixo e você está pronta para qualquer coisa hoje o principal player desse mercado é a Raco que é uma empresa de Curitiba parece ser de Curitiba e ninguém tem na vending machine no aeroporto e ninguém ninguém está se metendo nisso é um troço que as pessoas precisam fazer porque em tempos de Tinder você nunca sabe onde irá dormir ou onde irá terminar seu dia podia ter desodorante de pinto também para pinto meu querido ou unissex de repente mas para pinto é mais do que desodorante porque o Bolsonaro falou que o povo não está lavando os pintos então desodorante só não vai adiantar precisa ter dupla função precisa lavar higienizar álcool bom bril como é que limpa gerações como é que limpa gerações de pintos sujos ai gente limpa pelo amor de Deus limpa mesmo tem um lugar de embaixo que não tem que limpar não pode chegar no cu o cu não pode chegar já falamos disso aqui antes mas Michel sabe que isso que você está falando eu acho que essa questão do campo e da história do desodorante de pepeca é interessante para a gente ver que isso que eu estou falando do sex care dessa nova categoria do mercado não é coisa de pinheiros não é coisa de gente da modinha isso é sinal de que realmente a gente está olhando tirando o sexo dessa caixinha só dessa caixinha da intimidade e está pensando nisso para além para o bem estar e hoje existem no mercado startups pensadas especificamente para mulheres também para desenvolver produtos tecnológicos para essa área e tem as chamadas fentex que são essas que unem essa ideia de tecnologia e demandas femininas e tem todo um segmento dessa área que é todo pensado para pensar a sexualidade e são muitos hoje produtos se posicionando como busca de autoconhecimento sexual ou questões que querem desmistificar a masturbação ou outros mitos e eu acho muito interessante que dando uma pesquisada nisso eu descobri um lançamento do mercado não é jabá mas podem mandar para a gente recebido se quiser que é um vibrador chamado Lioness que agora tem sex toy high tech você sabia disso? como é que é? ele vem com algoritmo e depende do seu mood ele dá um movimento diferente é o cicador de clitóris? tem que ter um algoritmo toda chatice nova agora tem que ter um algoritmo ele tem uma ferramenta de biofeedback você quer coisa você faz auto-experimentação sexual e ele promete o que? o aperfeiçoamento do seu orgasmo o produto ele vai funcionando com base de dados que captam informações como a temperatura do seu corpo as contrações de vaginais e ele vai recomendando as posições que aceleram o seu processo de chegar no orgasmo ou de sentir mais prazer e se a mulher quiser ela pode gerar relatórios que podem ser compartilhados com o que ela quiser então você marca um date no Tinder já manda o relatório olha só filho só faça essas promoções claro interessante hein Marina e quem quiser comprar dá pra comprar custa quanto hein Marina quem quiser comprar pode comprar? apenas 300 dólares tá valendo hein olha gente queria dizer que numa dessa você vai ter muito produto ainda em torno dessa coisa de fazer a mulher entender melhor entender melhor de sexo entender melhor do funcionamento do próprio orgasmo tem espaço pra produto pra caramba ainda sim e é muito louco que eu acho que assim por um lado esse mercado abre todo esse caminho da experimentação e das novas possibilidades mas por outro tem esse reforço da coisa da performance né porque se eu tiver agora um relatório pra saber em quanto tempo eu cheguei no orgasmo se foi melhor se foi pior e começar a comparar isso com outras pessoas cai naquilo que o Michel falou né acaba que é uma coisa que em vez de vir pra nos libertar a gente pode ficar meio tenso aí nesse processo não vale a gente pensar um bom tema outro tema vamos ver ninguém pediu só a Rebeca não sei se teremos coro escreva um pra gente se quiser por favor peça esse tema pra gente falar dele fala pra gente olha e se sexo é um tema que ninguém faz mas todo mundo gosta de falar certamente nós temos ali muita informação que vão ajudar os nossos poucos e parcos ouvintes a entrarem no assunto de cabeça chegou a hora do joga na roda olha o joga na roda hoje vem com muitas dicas vocês parecem que estão interessados aí no assunto pesquisamos pesquisamos vamos começar aqui por Tiago Godá Tiago Faria que é o nosso amigo que toca lá a empresa irmã Epifania Tiago o que trazes hein hoje cara hoje eu vou falar dentro do nosso tema do coletivo Herética que é uma plataforma de audiovisual onde as meninas publicam achados e reflexões sobre sexo sobre pornografia heteronormatividade e elas usam muita provocação artística com material audiovisual e subversivo lá da plataforma você pode navegar numa série de materiais e é super interessante a gente tem profissionais de diversas áreas que são convidados a refletir um pouco sobre todos esses tabus de sexualidade que a gente falou ao longo do programa vale a visita a Ariana Monteiro nossa brava tendenceira na tropa já deu entrevista pra eles humm formadora de opinião dentre outras coisas e Marina e você hein minha dica eu que sou sócia da Netflix vou indicar um documentário ai toda vez a mesma coisa filmes filmes que é o Amor e Sexo que é com aquela jornalista Cristiana Mampu e acho que são seis episódios o primeiro é no Japão assistam no Japão porque é sensacional é maravilhoso do Japão Cristiana Mampu que é pra gente parar e refletir como sexualidade é uma coisa construída e são várias narrativas possíveis e como em cada país é um tabu diferente enfim é bem interessante não tem cara de documentário é bem legal vale ver e Rebeca de Moraes o que trazes? traga um podcast Michel sabe que um dos mais populares no México é o Habla Me Sucio que é um tem se fosse pero tu hablas espanhol? um poquito Javier sabe temos classes temos classes como é que é aquela história que o Tiago chegou na aula de espanhol dizendo que sabia né como é que era aquilo hein cara eu fui todo empoderado ele falou que eu falava meio portunhol mas as pessoas me entendem pra mim basta vamos lá só na rua Florida na Argentina que as pessoas entendem vamos lá Rebeca desculpa manda ver pois é o Habla Me Sucio é um podcast super legal que tem um formato de conversa então é super leve e os caras ficam falando sobre sexo sem falar de pornografia na verdade eles falam sobre essa ideia de de como é que a gente lida com sexo hoje de maneira diferente do usual né então sobre relacionamento a distância sobre usar aplicativo pra transar enfim a ideia é ser uma conversa meio de mesa de bar que você tá ali meio de voero ouvindo é bem legal e a minha dica de hoje é um livrinho porque eu sou igual Marina Roale e eu repito o padrão é um livro maravilhoso do Vitor Hugo Barreto que é um antropólogo que fez uma etnografia nas saunas saunas gays cariocas se chama vamos fazer uma sacanagem gostosa uma etnografia da prostituição masculina carioca é um primor porque ele explica direito como é que funciona uma sauna o que que os homens fazem os homens casados o que que fazem porque vão lá vão lá a sauna também o que que os gays novos fazem como é que acontece a dinâmica onde pode pôr a mão onde não pode pôr a mão quem come quem come aonde é um primor é um primor eu sou do tempo que sauna era aquele negócio que tinha lá em casa não você é uma moça de família mas o mundo não é o mundo não é de família e dado aqui que vamos pro final pros finalmentes chegou a hora do manda zap e no manda zap rebeca você sabe que os nossos 21 ouvintes subimos hein opa 21 agora temos 21 já já passamos de 30 já não não marina são 21 marina tá querendo agradar o pessoal que ouve a gente pra ver se dá uma bombada nesse podcast a gente tá agora com os 21 ouvintes de todas as partes do mundo você sabe que a gente tem um carinho muito grande por eles né são poucos mas representam muita coisa Portugal sim ia falar inclusive de Joana que uma das primeiras críticas que fez a esse podcast foi em relação a minha voz disse que eu gritava demais automaticamente fui a fono e já limpei os agudos agora espero tá incomodando menos conta pra gente Joana por favor escreve pra gente e aqui eu recebi uma mensagem no manda zap da Bia Araújo ela disse assim ó olá seus lindos passando aqui pra falar que descobri vocês em julho e desde então sou 100% fã ela ama todos os episódios mas o favorito dela é o de misticismo esse aí tá bombado né Marina porque muita gente que gosta do tema mas não gosta da gente passou por aqui e gostou né e você sabe que ela tem 23 anos ela é taróloga desde os 16 apenas por hobby mas ela percebeu muita mudança nesse tema que ficou cada vez mais hype ela tem só um pedido tá eu não sei se podemos cumprir eu não mando em nada aqui só falo ela quer que a gente faça um caoscast por semana e ela sempre fica muito doida querendo ouvir o que tem de novo aí ela como uma boa capricorniana ela se diz muito fiel ao caoscast e sente muita saudade um beijo um beijo Bia muito obrigado aqui pela sua mensagem a gente sente muito carinho por bilhetinhos como esse que fofa Bia vamos tentar abrir espaço nas agendas mas é difícil um por semana é puxado é por enquanto tá bem puxado nós não temos nem conteúdo pra isso vai repetindo vai reouvindo conteúdo do tempo Marina me diz aí tu recebeu coisas sim já que vocês falaram aí na nossa querida Ariana Monteiro que é a nossa pesquisadora de trop e que teve com histórias maravilhosas no episódio de misticismo se vocês não ouviram a história que ela conta de um date místico que ela teve por favor ouçam pelo amor de Deus date místico e a Ariana mandou aqui pra gente que ela recebeu mensagem de uma amiga falando que ela ouviu o podcast de masculinidade com o namorado e que isso deu uma abertura pra que ela pensasse como que ele pode trabalhar melhor os sentimentos dele e o casal acabou tendo aí uma DR do bem a partir desse desse episódio e ela achou que ouvir esse podcast juntos foi assim um caminho pra que eles conseguissem falar sobre várias dificuldades e pensar coisas boas do relacionamento Mariana manda um beijo pra sua amiga porque aqui ó caos castes fazendo o bem para o relacionamento alheio são homens se reinventando né graças a essa conversa sem sentido que levamos a cada 15 dias Tiago Tiago o que trazes hein a Duda Delorrusso manda uma que nome maravilhoso incrível não é a primeira vez ah não ela é Duda é performista já mandou outras vezes pra gente inclusive vou fazer até um jabá aqui que acompanha ela tem um podcast agora tá e vamos ouvir mas você sabe o nome o nome é Trindade das Perucas que é um podcast sobre cultura drag já fica aí a dica pra quem quiser ouvir vamos fazer um collab aí Duda a Duda Delorrusso mandou uma mensagem super fofa pra gente aqui via stories e ela disse que ama nosso podcast super organizado e bem feito lá no insta e que ela tava escutando enquanto ela tava escrevendo pra gente Duda como membro visual aqui do grupo eu também tô amando esse feed todo organizado quem ainda não conferiu inclusive a hora é agora segue lá a gente arroba caos.cast tem informações sobre todos os episódios as dicas do joga na roda e conteúdos no story pra quem quer ficar com saudade na semana do iato que a gente tem entre um programa e outro e quem quiser mandar mensagem pode enviar aqui pras nossas redes sociais é muito fácil entra lá no arroba caos.cast ou também no nosso e-mail que é no consumoteca arroba consumoteca ponto com ponto br e chegou a hora de fechar a tampa do caixão como todas as semanas é hora das despedidas finais aquelas que terminam aqui mas levamos as saudades pra todo o tempo é Marina Roale ainda deriva é um beijo e muito obrigado é isso aí caóticos foi um prazer beijão pra vocês Rebeca de Moraes The Founder aqui mais uma vez mas já indo né já indo é old school né michael sexo é vida gente amei mais Boston Medical Group também aceitamos patrocínio se quiser transar transa se não quiser transar não transa mas se for transar transa bonitinho transa direitinho inclusive inclusive é importante marcar que nesse episódio sobre sexo e sobre potência o microfone da Central 3 onde gravamos estava a broxa que é o do Michel o meu tá ótimo gente e Tiago fazer ASMR até aqui não pelo amor de Deus para com isso Tiago Tiago dá tchau dá tchau um beijo caóticos até a próxima quinzena e eu queria agradecer a participação de todos os parcos ouvintes agora feliz porque chegamos a 21 e gostaria também de fazer um agradecimento super especial a produção de Beatriz Queçada e de Marina Roale que tocam o Aqui o Barquinho e a edição maravilhosa de Wesley Xavier obrigado e até mais e a edição e a edição e a edição